Olá pessoal seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial pessoal vou mostrar para vocês aí em casa a nota que eu paguei 100 reais beleza se você tem esta nota aí na sua casa pessoal não passe para frente por menos de 100 reais ok ela pode chegar a valer aí pessoal até 200 reais na mão do excursionador eu vou mostrar a nota que o sol se você tem esta nota aí na sua casa não jogue fora não passe para frente por qualquer valor beleza então veja aí com seus pais seus avós seus amigos se você não tem esta nota de só mil cruzados veja isso você não tem ela jogada aí na sua gaveta beleza veja aí aí no seu armário aí talvez você tem esta nota com este carimbo aqui pessoal e você pensa que ela não vale nada pessoal vale sim dinheiro antigo vale sim um bom dinheiro na mão do excursionadores então pessoal aqui está a nota beleza agora vou mostrar aí o comprovante que eu paguei só aqui está aqui e aí é 100 e Robson da Conceição aqui na hora 7 de novembro de 2018 então já tem aí uns 5 anos mais ou menos ok comprei aqui mesmo em São Paulo beleza então pessoal talvez você tem esta nota jogada aí na sua gaveta e ele pensa que não vale nada então veja aí com seus pais seus amigos seus avós talvez ele tem esta nota de 10 mil cruzados só ela hoje estava lá entre 150 reais a 200 reais aí na mão dos funcionadores beleza é bom lembrar que a nota não pode estar rasgada ou furada ou rasurada beleza então pessoal veja aí com seus pais seus avós talvez ele tem essa nota aí e pensa que não vale nada vale dinheiro antigo vale um bom dinheiro se você tem pessoal deixa aí nos comentários que nós podemos negociar nota de mil cruzados vale sim pessoal um bom dinheiro aqui está o comprovante pessoal R$100 o que eu paguei nesta nota já tem aí cinco anos robs da Conceição que está aqui pessoal comprei aqui mesmo em São Paulo e aqui está a data 8 de novembro de 2018 beleza então só é isso aí que você tem ela aí deixa aí nos comentários que nós podemos negociar então veja aí com os seus pais seus avós talvez ele tem uma dessas notas e pensa que não vale nada dinheiro antigo vale sim um bom dinheiro beleza só se você gostou aí ok deixa aquele like aí para ajudar o canal com mais informações para você que não é inscrito no canal já pode se inscrever agora ative o sininho para você receber todas as notificações beleza fui e até o próximo vídeo